Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da CSU Digital referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos começar aqui pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes também. Vamos lá então. De 2022 para 2023, a receita caiu 1,3% de 537.168 para 530.232, um recuo de menos 6.935. Os custos caíram 4,3% de menos 335.740 para menos 321.309, uma redução de 14.430. Com isso, o lucro bruto subiu 3,7% apesar da queda na receita, porém, com a redução dos custos, passou de 201.428 para 208.923, um ganho de 7.495. As despesas vendas gerais administrativas subiram 0,1% de menos 95.400 para menos 95.524, um aumento de menos 124.000. Outras despesas ou receitas operacionais aqui, 2022, saldo de despesas, menos 1.517 para receitas aqui de 4.082, variação de 5.599. Com isso, o resultado operacional subiu 12,4% de 104.511 para 117.481, um ganho de 12.970. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras de menos 3.539 para menos 700.000. Redução de 80,2% ou 2.839 de redução nas despesas financeiras. O resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 15,7% de 100.972 para 116.781, um ganho de 15.809. Estamos vendo aqui uma maior eficiência aí, né? Porém, aqui, a queda da receita é um ponto a ser observado, né? Vemos aqui pontos positivos aí com a redução dos custos, essas outras receitas operacionais aqui e a redução aqui das despesas financeiras, né? Alguns pontos positivos, porém, queda de receita nunca é bem-vindo, né? Imposto de renda, contribuição social passou aqui de menos 27.400 para menos 28.358. E com isso, o lucro do período aqui, 2022 fechou em 73.572 passou para 88.423. O ganho de 14.851 ou 20,2% a mais. Apesar do lucro maior aqui, temos que ver aí que a receita caiu, né? Sempre importante observar isso. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$19,10, com base na cotação R$19,55, um ganho de 45 centavos ou 2.4% a mais. O ano antes, elas valiam R$10,13, com base na cotação R$19,55, um ganho de R$9,42 centavos ou 93% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$11,84, fecharam o ano valendo R$19,57, um ganho de R$7,73 ou 65.3% a mais. Então aqui observamos que as ações acumulam alta de 93% de um ano para cá, que é lá dos 10% aqui para os 20% praticamente, né? A receita caiu 1,3%, 2022 para 2023. O lucro bruto subiu 3,7%, lucro operacional subiu 12,4%, o resultado antes dos tributos subiu 15,7% e o lucro do período subiu 20,2%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses R$2,12, valor da ação utilizado para os cálculos R$19,55, o PL está ok aqui, 9,24, um PL abaixo de 10, um PL ok para os padrões atuais da economia, mas pode ficar flutuando aí também, né? Entre 5 e 10. PSR 1,54, um PSR ok, não está elevado. PVP 1,9, valor patrimonial por ação R$10,27, estamos pagando 90% a mais. Estamos pagando R$19,55 por uma ação que vale R$10,27, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 1,9, acima de 1,5, acho um pouquinho elevado dependendo da situação. Retorno muito bom aqui, retorno sobre o patrimônio líquido de 20,6%, acima de 15%, um retorno interessante. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23, um ganho de R$16,636, aí variação positiva. Capital social realizado não teve alteração, 3T23. Para o 4T23, o número de ações permanece o mesmo, valores de mercado R$817,190, com dividendos de 5,1% nos últimos 12 meses e um resultado financeiro líquido negativo aqui no trimestre, menos R$509,000. Alavancagem aqui, a empresa possui dívida líquida negativa, caixa positiva, está com um dinheirinho no caixa aí, hein? R$6.539, com um patrimônio líquido de R$429.356. Vamos para o gráfico. Lá no comecinho de 2023, aqui ó, dia 2 de janeiro, R$11,60. E corrigiram aqui até o mês de abril, né? R$90,00 em mercado, estava bem péssimo realmente, né? No começo de 2023 até o mês 4, quando deu uma animada aí, mercado já antecipando a queda da Selic, só sucesso aqui, né? E atingiu as máximas aqui, ó, R$21,40. Vamos ver um pouco mais ali também, ó. 2021, aquelas montanhas, né? De 2021 lá nos R$27,00. E aí Selic aumentando, né? Selic subindo, ações caindo, né? Vamos ver aqui mais alguns números, então. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 4,1% de 138.478 para 132.842. E o lucro caiu 8,1% de 21.976 para 20.201. Margem 15,2% aqui. E aqui para o 2T23, a receita caiu 2,6% para 129.356 e o lucro subiu 1,4% para 20.485. Para o 3T23, a receita subiu 2,3% para 132.356 e o lucro subiu 15,7% para 23.695. E aqui para o 4T23, a receita subiu 2,5% para 135.678 e o lucro 1,5% a mais para 24.000. Números bons aqui do 3T23 para o 4T23. E observando aqui na base anual, 4T22 passou de 138.478 para 135.678. Aqui observando uma queda. E o lucro passou de 21.976 para 24.000, ok? Vamos ver aqui os semestres do 1S2023 para 2S2023. A receita subiu 2,2% de 262.198 para 268.000. E o lucro de 40.686 para 47.737. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 274.818 para 268.000. E o lucro de 40.430 para 47.737 aqui. Observamos aí que era de receita, aumento do lucro, consequentemente aí a margem sobe, né? 14,7% para 17,8% aqui. Porém, olho sempre aí nas quedas de receita, hein? Vamos ver aqui 2021 e 2022. De 2021 para 2022, a receita subiu 4,5% de 514.000 para 537.168 e o lucro subiu de 60.493 para 73.572. Um aumento de 21,6%. Margem aqui 11,8%, 13,7%. E aqui já observamos 2022 para 2023, ok? Olha aqui na queda de receita, apesar do lucro e aumento da margem, ok? Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à empresa. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.